Está autorizado o começo do jogo. Vamos à partida. Deixa o Brasil tocar bem a bola. É o Sócrates tomando. Brasil no ataque. Vem pela direita. Renato tenta o drible. Cruzou, fechado, pegou o Sócrates de cabeça. Perdeu e não entrou. Vem Falcão. A bola é boa. Que boa bola pro Doutor. Eu vou com o Bancelessa. É fogo no Maranhão do Guarda. GOOOOOOOL! Casagrande, o garoto. Casagrande. Que linda enfiada de bola pro Sócrates. Que arrumada bonita pro Cazão. Pensa outra vez. Lindo. Lindo isso, Brasil. É por aí, Brasil. Olha o gol, brasileiro. Vale a pena ver de novo mais uma vez pro país outra vez ver. Sócrates arrumando. Casão nela. Pimba na gordozinha. Bonito, garoto. Ele no toma. Cabanilhas. Deixa a tabela pela direita. Boa enfiada pro Loyola. Grande enfiada. Saiu o goleiro. Sai bem! Eita o Vitor. Uma linda defesa do goleiro brasileiro. Bom, Renato pela direita. Pode pintar boa jogada. Acredito no garoto. Olha o Brasil com Edson. Desceu bem. Eu vou com você nessa outra vez, Brasil. Casagrande de cabeça. Outra vez quase deu. Isso! Sócrates tenta uma outra boa enfiada pela direita. É com Edson. Capricha, garoto. A sância brasileira. Olha o Brasil chegando. Renato. De virada. Pro gol. Quase deu. Falcão. Insistiu. Não deu nessa. Éder. Enche o pé. Éder. De prazinha pro Éder. O doutor tenta o passe cumprido. Éder não tem necessidade disso. Vai ser expulso. Quer ver? Ela expulsa o Éder. Vai do Peru. Escapando com o perigo. Paulo Vítor. Toca bem. Né? No garoto. Tá tudo pronto pro começo do segundo tempo em São Luís do Maranhão. 1 a 0 pro Brasil. Brasil. Vamos pro Brasil. Toca a bola, garotinhos. Vamos melhorar em relação ao final do primeiro tempo. Vem carregando o Peru. Tem buraco na saca brasileira. Olha a bola enfiada. Saiu Paulo Vítor. Sentir firmeza do Paulo Vítor outra vez. Estamos também sem ponta direita. Tá vendo que tá difícil. Só com o Éder. A bola é boa. Que boa a bola. Éder. Caça grande. É do Brasil. Gol. Mais um gol brasileiro. Jogada bonita. Esse é o futebol do Brasil. Artístico. Veja. Após o gol, Lange. Olha o Edson tocando. Olha o Cazão testando outra vez. Caça grande. Menino emoção da seleção. Caça grande. Gol é o seu nome. Um outro ângulo. O Brasil vai ver da TV Globo mais uma vez o gol brasileiro. Edson. Caça grande. Isso. Sócrates. Pimba na gorduchinha. Subiu de cabeça. Quase deu o terceiro brasileiro. Com Miller. Quero você brilhando, garoto. Quero você brilhando, Miller. Vamos brilhar, garotinho. É pênalti. Vamos brilhar, garotinho. Miller na arrancada. Bem pela direita. Fez outra vez o pênalti que o árbitro marca. Miller desceu. Derrubado pelo zagueiro. Alemão realmente quem vai para a cobrança da penalidade máxima para o Brasil. Alemão. Autorizado. Ripa na chulipa. Gol do Brasil. Alemão de pênalti. Alemão 35 do segundo tempo. Primeira participação do Dida. Sai bem. Boa garoto. Boa enfiada para Miller. Vamos brilhar. Eu quero você brilhando. Miller. Dida. Ah, garotinho. Visou no tomate, meu filho. Era o quarto gol brasileiro. Garoto. Castro tocando nela. Alemão vem para a cobertura. Retoma para o Brasil. A bola é boa. Que boa. A bola para a careca. Eu vou com você nessa, garotinho. Solto do outro lado. Miller desceu careca. Pro gol. Brasil. Laço do Brasil. Boa, garoto. Esse é um jogo rápido. Veloz. Isso, garoto. Abre o peito com esse grito de gol para o Brasil. Outra vez encerrar o jogo. 4 a 0. Brasil. Brasil finaliza o jogo com um lindo gol de careca. Olha outro lance. O Brasil vê na TV. Globo para você. Careca. Careca. Careca aqui. Acreditou. Foi fundo. Isso, Brasil. Termina o jogo em São Luís. Brasil 4. Peru 0. Brasil 4. Então hörale. Parágrafo 8. 這些 você no game vai grata. Ou 對不對? startira o jogo com umご Oh19 bottle. No ego. São Luís. Ferreiro também casava 200ortlets. Senhor, tem um monte de récordão. É grata. Tem um monte de acontecimentos. Tá bem claro. Obrigado.